Boa noite, a partir de agora as notícias do sul do estado. Estão convocados para depor no Ministério Público no dia 14 de janeiro os suspeitos de escândalos na Câmara Municipal de Itabuna. Com base no relatório da Comissão Especial de Inquérito, a promotoria pediu o afastamento de vereadores e funcionários. Confira nesta reportagem especial do que estas seis pessoas são acusadas. Os escândalos na Câmara de Vereadores de Itabuna colocam contra a parede membros da atual mesa diretora, além de funcionários de confiança que foram exonerados durante as investigações. O relatório da Comissão Especial de Inquérito ainda é analisado pelo Ministério Público, mas nas 20 páginas da medida cautelar que pede o afastamento de seis pessoas, a promotoria aponta várias irregularidades, como fraudes em licitações, contratos e para a realização de empréstimos consignados e até no custeio de despesas com viagens. No documento enviado à Justiça, os vereadores Roberto de Souza e Ricardo Bacelar são acusados de omissão na fiscalização das finanças da Câmara. Coisa que não é verdade, porque a área do primeiro secretário é justamente na área administrativa funcional da casa. A Justiça irá investigar, o Ministério Público irá investigar e chegará à conclusão de que o vereador Ricardo Bacelar não tem nada a ver com isso. Diretamente envolvidos nas denúncias estão os servidores Eduardo Freire Menezes, ex-chefe de gabinete do presidente, Kleber Ferreira da Silva, ex-chefe de recursos humanos, Alisson Serqueira Rodrigues, ex-diretor administrativo e o presidente da Câmara, vereador Clóvis Loyola. De acordo com o Ministério Público, só num contrato com a Mosaico Fábrica de Resultados Limitada eram desviados mensalmente R$ 47 mil. Em depoimento à comissão especial de inquérito, um representante da empresa confirmou que havia um acordo para que a Mosaico vencesse a licitação para a publicidade da Câmara. Por uma comissão de R$ 7 mil, a empresa então devolvia R$ 40 mil por meio de vários cheques, que, segundo o representante da Mosaico, eram preenchidos por Eduardo Menezes. O chefe de gabinete declarou que alguns desses cheques eram depositados na conta dele e, depois de serem compensados, eram entregues ao presidente da Câmara. Eduardo disse que também depositou na conta de Clóvis Loyola dinheiro recebido por Kleber Ferreira. O ex-chefe de recursos humanos confirmou que repassou valores em dinheiro a Clóvis Loyola e Eduardo Menezes, inclusive para pagamento de um empréstimo consignado à Caixa Econômica Federal. Mas a origem desses recursos não ficou clara. Os empréstimos consignados também são alvo de investigação. Segundo o Ministério Público, a divergência entre valores contratados por vereadores e funcionários e os salários pagos pela Câmara. A promotoria indica desvios também no pagamento de diárias. Sem detalhar valores, a ação informa que até a mulher de Clóvis Loyola recebeu dinheiro indevidamente. Não existe diária para esposa de vereador nenhum nem para presidente de Câmara. Tenho a parte de responsabilidade por estar representando, por ser o gestor. Mas, no final de tudo, a própria justiça vai mostrar quem realmente fez. O documento agora está na vara da Fazenda Pública de Itabuna, que só deve decidir se afasta ou não os vereadores após o retorno do recesso do Judiciário no dia 6 de janeiro. Além do afastamento, o Ministério Público também pede o cancelamento dos contratos com indícios de irregularidades e a indisponibilidade dos bens de todos os envolvidos, inclusive das empresas e dos sócios proprietários. De acordo com a promotoria, é uma tentativa de evitar que se percam provas importantes que podem comprovar as denúncias. Não tenho dúvida nenhuma que o Ministério Público está acelerando e novos desdobramentos se darão, porque o material que foi realmente entregue ao Ministério Público é um material, inclusive, que mostra realmente, infelizmente, desvio de conduta e irregularidades aqui na Câmara de Vereadores de Itabuna.